Opa! E aí, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Edu, do canal de GameScore. E seguinte, hoje eu resolvi trazer esse joguinho que é o PC Trees, originalmente lançado em 96. Ele foi lançado em 96 pela Digital Nightmares. E rapaz, esse jogo ele só saiu na Alemanha. Vambora... Curti essa musiquinha dele. Embora não seja muito estilo que eu curto, mas até que ela não é ruim não, cara. Curti essa musiquinha dele. Dali! Ah... Caramba! Vacilo Ah, droga Não vira Sério, é isso? Esse aqui é considerado o mais simplório de todos os tetras, cara E detalhe, eu já tive esse aqui na versão shareware dele Pra que que pareça Eu tive exatamente esse mesmo jogo Versão disquete, no caso Tem uma hora que isso aqui começa a acelerar Que fica treta Bom, mano Não vem a peça que eu quero, cara Aí Caraca, velho Vambora E ó Tá no nível 2 já Que nem O único ponto que eu acho ruim Nesse quesito É que, mano A cada vez que passa de nível a tela não muda Sabe? A mesma tela estática de sempre Cara Eu acho que isso é um ponto contra na minha opinião Embora sim Eu joguei esse aqui Mas, cara Isso pra mim Literalmente É a única parte ruim do jogo Falo mesmo É o que eu considero de pior nessa parte Porque, pô Devia de ter pelo menos Uma mudança Assim Sabe? Nesse ponto Um outro jogo que faz melhor É Aquele lá Que é o Que eu até já trouxe pro canal Como é que é o nome? Não lembro de cabeça o nome Não Caramba Acabou no hino Ele é chamado de Chain Reaction Mas eu trouxe a versão americana Não lembro qual que é o nome Acho que é Shixit Uma parada assim Eu preciso até Eu preciso até conferir depois Porque aquele lá é um dos jogos que eu queria trazer de novo Aquele Tetris eu acho lindo de novo foi cara não vem as peças cara aí é treta agora vem na hora que não precisa é osso cara é sério isso nível 5 já não cara tá ficando um pouco mais difícil de controlar maluco caramba sacaneia não vamos aí foi e aí vai fazer o que é caraca velho É, até ficar metendo louco Se não, pelo amor de Deus Ah, droga É, não dá, não tem o que fazer Já era Vamos tentar de novo Uma outra coisa Cara Tem aquela opção de Change ali com o F1 Cara, ajuda Mas toda vez ele volta pra um que é considerado padrão Cara É estranho isso Porque as teclas estão ali de lado, certo? Eu prefiro fazer a rotação com o botão sendo pra cima Do que com o pra baixo Confunde muito Porque era o padrão que tinha na demo O padrão que tinha na demo Não tinha essa patifaria de ficar trocando Vamos embora Cara A peça que eu quero não vem Que raiva Ae, veio Ae, veio Isso que dá nos nervos Cara Não consegue armar jogo Isso que é o que mais irrita Tá vendo Agora fica difícil Pra você conseguir armar jogo Aqui ó Sempre fica buraco Agora Ae Foi Conseguimos O que eu tô achando estranho é que não tá mudando a velocidade Por enquanto Porque Nossa Na outra versão que eu tinha Meu A velocidade ficava insana A partir Se eu não me engano Era da fase 7 Nossa A velocidade ficava tão alta Que véia Era doideira Ah Raias Não Vacilo Essa foi Vacilo Não Cara Só tô fazendo umas besteiras aqui Que Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Foi Aí Caraca Velho Vambora Caraca Velho Ai meu Deus do céu Ah Vem a peça Velho Sacanagem Ó Não vem A peça que eu quero Não vem Ó Cara Quando vem Dá ruim É o osso Aí é o osso Agora vem Filhote de corno Vacilo 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 Atrás de vacilo Ela não vai Não vai Cara Parece que é osso Velho Que não existe peça Nessa birosca Ah Droga Tem raios Tem raios Ela tá começando a ficar Começando a ficar osso Começando a ficar osso Ah cara Me ajuda Aí complica Aí complica Ah mano Que sacanagem Que sacanagem Ah Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa birosca Cara O joguinho Ele é difícil Esse joguinho Ele é difícil Mas cara Eu não pensava Que ia ficar Tão treta Bom gente Eu vou indo nessa Falei pra vocês Obrigadão pela força De sempre E Fui